Vamos ao nosso plantão pra começar a live, as notícias do Brasil e do mundo! Pra você se atualizar e poder conversar com a sua web namorada. Começando aqui com o Dudu Camargo se posiciona após rumores de ter cag... mole em camarim do SBT. Eu via o posicionamento dele e ele não negou. Quero deixar bem claro que ele não negou o que aconteceu, tá? Os rumores estão começando a parecer realidade. Esse de hoje eu tive um episódio triste com o Cocô também. Mas tudo bem, vai passar. Não quero saber, não me conta, tá? Não vai falar comigo não, vai falar comigo não. Fóssil de dinossauro Birajara Jubatos é repatriado ao Brasil. Ah, aquela campanha que a internet brasileira tá fazendo pra o Museu da Alemanha devolver, né? Era essa? Acho que era, né? Já está de volta. Maravilha. Justiça manda bloquear redes sociais de influenciadoras do Rio de Janeiro. Investigadas por dar banana e macaco de pelúcia para crianças negras no Rio de Janeiro. Assim, cara? TikTok, né? TikTok? Cara, 17 milhões de seguidores. É, eu não entendo esse rolê do TikTok, mas é um número meio absurdo. Pra conteúdos ainda mais absurdos, né? Justiça determina a penhora da arena do Grêmio. É, o que, o que, o que? O que? Dívida de 226 milhões. Calma aí, gremista. Se não desdi live na marcha, não seria melhor fazer qualquer coisa se o Oeste não exibir completo. Ah, fazer CI e qualquer coisa não exibir o completo. Maconheiro feliz, você é um gênio. O grande problema... Eu queria fazer mais CIs aqui. Eu queria fazer mais. Só que... A taxa de aceitação do CI é baixa aqui na nossa live, entendeu? Eu acho legal o conteúdo, né? Igual a gente fez lá no... Na Bahia e tal. Mas sempre tem uns caras que ficam no chat a live inteira falando. É gravado. É gravado. Aí entra alguém, comenta alguma coisa, ou me responde, ou interage, né? É, o cara tá interagindo. É gravado. Aí acaba completamente o clima da live. E aí contamina todo o resto da galera, né? O pessoal acaba não entrando no roleplay. O que eu sei? Quando eu sei que eu vou num lugar, que eu sei que eu não tenho conexão. Ou, se eu vou num lugar e eu não tenho certeza se eu posso gravar, igual vai ter a marcha da maconha. Fica meio na dúvida, né? Ah, será que vai aparecer alguma coisa? Será que não vai? Quando acontece esse tipo de conteúdo, a ideia é o que que era? Fazer live, entre aspas, né? Fazer o rolê, gravar, chegar em casa e subir. Só que... Alguns não aceitam isso, né? Fazer o quê? Marido some, estoura cartões e se casa novamente, sem avisar a esposa. O cara só quitou do server. Casal de idosos que entrou no chuveiro para sobreviver a incêndio. Está bem, afirma familiares. O gaulês estava certo o tempo todo, né? O gaulês aí que falou esse negócio aí há muito tempo atrás. A galera tirou sarro e ele estava certo, né? Olha aí, ó. Caralho! Ô! Mano, eu não sei o que... Mano, fodeu! Não, eu tô falando sério agora. Fodeu, fodeu. Fodeu, mano! Olha só! É umas labaredas altas pra caralho, velho. Isso não é fogueirinha de São João, não. É do lado de casa, velho. Os cachorros estão latindo. Ô! Cara, minha teoria é a seguinte, velho. Se as chamas chegarem até aqui, eu entro dentro do chuveiro e ligo o chuveiro, mano. Aí, ó. Não dá pra morrer queimado tomando banho. Aí. Tô certo ou tô errado? Aí, tá aí. O tempo inocentou, Gaulês. Sim. Você estava certo, Gaulês. É, o que pode acontecer, o que normalmente acontece em incêndio, são as pessoas não morrerem pelo fogo, mas morrerem pela fumaça, né? Pela respiração da fumaça. Mas se tiver um exaustor no banheiro, nossa, tá tranquilo. Só entrar, tomar banho, esquece. Esquece o incêndio e espera os bombeiros chegarem. Ah, tá tranquilo. Só não pode aparecer pelado pro bombeiro depois, né? Nome no SPC, Banco do Brasil, paga indenização para o cantor Lulu Santos por ter colocado ele no SPC de forma errada. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou processar os três bancos que estão me colocando aí no SPC também, tá? Ah, ó aí, Cid. Aí a sua chance. 33% dos brasileiros comemoram o Dia dos Namorados com um amante. Agora, para e pensa. Ele jantou com você, né? Mas ele almoçou com quem? Dia dos Namorados. Segunda-feira tem expediente. Se ficou até mais tarde no trabalho, no Dia dos Namorados, abre o olho, tá? Abre o olho. Cala a boca, Cid. Só tô dando a dica. E3 2023 é cancelada após empresas abrirem mão de participar do evento. Caramba, foi cancelada a E3, mano. Um louco, um evento grande, né? Mas... Eu gostaria de confirmar eventos que eu vou participar, tá? Hoje eu fechei três eventos aí, 100%. Eventos confirmados, tá, chat? Participarei da E420, não. Participarei da Campus Party, São Paulo, tá? Estarei no dia da abertura da Campus Party. Vai ser um dos primeiros painéis lá. Participarei do Big Festival. Vai rolar aí nos próximos dias. Não sei a data, mas vai rolar aí o Big Festival. Estarei lá. E participarei já confirmado da BGS. BGS. Então são os três eventos aí que eu estarei presente. Caso você vá em algum deles, eu vou estar lá, tá? E o de Goiás, Cid? Olha lá, olha o de Goiás. Você me falou que era a Campus Party de Goiás lá no Twitter. Eu achei estranho, porque a Campus Party de Goiás acabou nesse domingo. Então, João, eu também achei que eu tava indo pra Campus Party Goiás. Eu descobri ontem que não era, era a de São Paulo. Porque perguntaram assim no Twitter pra mim, você vai na Campus Party de Goiás? No mesmo dia, a Campus Party mandou mensagem. Cid, quer participar da Campus Party? Falei, opa, é a de Goiás, né? Eu falei, quero. Já mandei mensagem pra você. Falei, ó, tô indo aí. Mas não era, é a de São Paulo, é a de São Paulo. Se ferrou. Suposta bomba em avião no aeroporto de Foz do Iguaçu. Era pacote de coxinha. Afirma a Polícia Federal. Olha, poucas vezes na história da humanidade, uma bomba calórica foi confundida com uma bomba de verdade, né? Idosa dada como morta, acorda durante o próprio velório. Porra, cara, esse negócio de acordar em velório também é uma maluquice, né, cara? Pô, as pessoas não... Mas em velório, você tem certeza absoluta? Que maluquice, né, cara? Quando eu trabalhava no necrotério, eu não trabalhava de fato no necrotério. Eu trabalhava do lado, numa sala, que era de arrumar impressora, na verdade. Então eu trabalhava ali em arrumar computadora, arrumar impressora no hospital. E tinha essa parte do necrotério que ficava do lado da minha sala. Então eu passava ali e fazia, e o meu trabalho também consistia em fazer a etiqueta que ia no pé do morto. Fazer isso na Santa Casa de Santos. Em volta e meia eu passava. Não olhava muito. Mas eu passava pela sala dos mortos, né? Nunca vi nada de diferente, nada esquisito. Mas escutava com frequência relatos de funcionários mais inseridos ali no rolê de espasmo. Então, ah, tá morto, ah, tá morto, morreu. Do nada, mexeu o braço. Do nada, dava algum espasmo, né? Mas eu acho que é normal, né? Acho que é normal. Agora, no velório, cara... Porra, no velório já passou muito tempo, né? Olha lá, velório tão ruim que a senhora voltou pra reclamar. Deus me livre. Ministério do namoro. Tem página com 20 mil seguidores e lista de benefícios. Aí, Lula. Qual o desespero do povo pra querer beijar na boca? Você prometeu. Menino disse reencarnação de estrela morta de Hollywood. E relembra o passado. Só que eu tenho um pouco de medo. De criança que começa a falar, não, eu era não sei quem. E desenvolve uma conversa sobre isso. Eu tenho total medo disso aqui. Ciclistas da Cidade do México andam nos em ato anticarros. Aí, todo mundo peladão andando aqui, né? Vai? Vai parte, vai parte. Olha aí, ó. Atos anticarros. Tá certo. VP do Flamengo filma torcedores da Inter de Milão e diz... A gente se vê em dezembro. Pô, não aprendeu nada, cara. Real Madrid! Pode esperar. Caralho, velho. Vai rolar, Cid. Vai rolar. Não, rolar não vai, né? Porque o Inter de Milão perdeu, né? Coca-Cola lança novo sabor voltado aos gamers. Chamado Coca-Cola Ultimate. Zero Sugar. Olha aí, olha aí. Parceria com a Riot Games. Atração na final da Liga dos Campeões. A Anitta diz que torce para o Botafogo. Ah, Anitta Fogão. Aí, Pedro Certezas. Vai lá no jogo. Bota ela lá com a organizada, lá, ô, Certezas. Segue o líder, né? E Musa do Vasco vai liberar conteúdo adulto para motivar jogadores. Não faz nem sentido, né? A Musa do Vasco vai liberar imagens sensuais para motivar os jogadores. Tem lógica. Pia dos Apaixonados é vandalizado com o pedido de casamento em São Vicente. Raíssa, quer casar comigo? Sim ou não? E a Raíssa foi lá e... Sim. Ih, rapaz. Recebi uma mensagem aqui do Félix do South America Memes. Cid, topa dar uma entrevista para a Folha de São Paulo? Normalmente eu falo não, né? Mas o Sam é brabo. Cópia não comédia. Ah, ele tá me explicando aqui o que é o rolê. Bababi, bababá. Depois eu respondo, depois eu respondo. Estou trabalhando, Félix. Calma aí, calma aí. Normalmente eu falo não. Ó, assim, normalmente eu pergunto sobre o que é, né? Semana passada, a Record entrou em contato querendo gravar uma matéria sobre... Orkut. Ah, não quero. Tem um lugar que eu não dou entrevista, que é a UOL. A UOL Esportes. Não dou entrevista. Porque teve uma vez que eu dei entrevista para a UOL Esportes há muitos anos atrás. E os caras simplesmente inventaram uma matéria com coisas que eu nunca falei. E eu fiquei, ué? Eu nunca falei isso. O título da matéria era... Blogueiro que odeia Neymar. Manda Galvão Bueno calar a boca. Era um negócio assim. Falei, caralho. Como assim, cara? Aí eu mandei uma mensagem para o cara que me entrevistou. O cara foi super... Era super gente boa. A entrevista foi super legal e tal. Mandei uma mensagem para o cara e falei, cara... O que foi isso aqui que saiu, velho? Pô, não falei nada disso. Não falei que odeia o Neymar. Aí falou, não, então... É que eu faço a matéria, mas quem bota o título e alguns parágrafos é o meu chefe. E aí quando passa para o editor-chefe... A matéria tem que chamar a atenção para dar clique, né, Cid? Olha, que legal, né? E aí eu que... O cara que só lê o título, que é 90%. Eu que foda-se, né? Ainda vi uns torcedor do Santos me encher o saco no Twitter. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno. Chamando todos os corno.